Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o New Detox então se você tá aqui é porque você tá procurando mais informações sobre esse produto então fica comigo até o final desse vídeo que com certeza vai ser o vídeo mais completo que você vai ver na internet hoje sobre o New Detox eu também quero te dar um alerta muito importante sobre ele que você precisa saber antes de efetuar a sua compra então assiste esse vídeo até o final mas se depois de assistir esse vídeo até o final você ainda ficar com dúvidas, achar que precisa saber mais sobre o produto eu vou deixar o link para o site oficial aqui na descrição do meu vídeo só abre a descrição e clicar no link abaixo que você vai diretamente para o site oficial, tá? mas assiste esse vídeo até o final então o New Detox ele foi desenvolvido para todas as pessoas que estão cansadas de tentar perder peso parando de comer todas as comidas que gosta, sofrendo muito na academia que a gente sabe que é um sofrimento muito grande sim e não conseguem de jeito nenhum provar as roupas, servir roupas e se sentir bonita, bonito e mais saudável então o New Detox ele veio com uma proposta, tá? que ele é 100% natural, então ele é muito saudável ele só vai trazer benefícios para o seu organismo ele tem ingredientes como psyllium, spirulina, farinha de chia, vitamina B12 além de outros nutrientes, extratos de frutas, de minerais, vários nutrientes, né? então assim, ele não tem nenhum componente químico na fórmula dele por isso que ele não tem nenhum efeito colateral nem contraindicação, qualquer pessoa pode tomar o New Detox, tá bom? e ele vai ajudar você a perder peso então eu estava passando por esse problema também estava tentando aí tudo que existia para poder perder peso e não conseguia até que eu achei o New Detox então o que me chamou muita atenção foi o fato dele ser 100% natural porque ele realmente não traz nenhum mal para o seu organismo, né? e sim, pessoal, ele realmente funciona tem várias famosas aí que também fizeram o uso do New Detox você pode conferir lá no site oficial além de várias outras mulheres que fizeram o uso do New Detox e sim, ele realmente funciona e traz esses resultados ele também pode ajudar o seu intestino a funcionar melhor ele vai tirar aquela sensação de inchaço quando você está se sentindo inchado ele queima gordura localizada então ele vai acelerar o seu metabolismo por isso que você vai perder peso tão rápido mas não é uma fórmula mágica e sim um tratamento então precisa fazer o uso contínuo dele tem que tomar todos os dias para que você consiga ver resultados eficazes, tá? dessa fórmula tudo que você tem que fazer é tomar duas cápsulas por dia antes das principais refeições e eu recomendo que vocês façam uso dele com muita água porque a água ajuda muito nesses processos de tratamentos naturais, tá? ele vai ajudar o seu organismo a absorver tudo que tem dentro da fórmula e se depois de ouvir tudo isso você ainda está com medo de comprar acha que vai perder o seu dinheiro, que não vai funcionar para você eu tenho que te contar que ele tem uma garantia de 30 dias então na verdade você pode testar ele por um mês e se você realmente não ver nenhum resultado não perder nenhum peso a equipe do New Detox vai devolver 100% do seu dinheiro de volta então é uma compra muito segura você não tem nada para perder ou você perde peso ou se você não perder eles devolvem 100% do seu dinheiro de volta mas eu tenho certeza que você não vai precisar usar essa garantia mas eu tenho um alerta pessoal para dar para vocês também o New Detox ele é vendido apenas no site oficial do fabricante do produto não tem como comprar ele em farmácias, em casas de produtos naturais ou outros sites, apenas no site oficial lembrem que para ajudar vocês eu deixei o link para o site oficial aqui na descrição do meu vídeo apenas por este link que vocês conseguem comprar o New Detox original com todos esses benefícios que eu contei aqui para vocês e essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que eu tenha respondido todas essas perguntas sobre o New Detox e se você quiser saber mais informações lembrem que tem todas lá no site oficial obrigada por terem assistido até aqui e até mais